Eu quero, inicialmente, cumprimentar os nossos anfitriones, a professora Fátima Lopes, que em nome do pró-reitor da Unijui, nos acolheu com tanta receptividade, em nome de quem eu cumprimento também os alunos e o corpo docente da universidade aqui presente, cumprimentar o prefeito do município, o senhor Ido Roden, e também aproveitar a oportunidade para registrar o nosso agradecimento pela receptividade. Cumprimento também o doutor Marcos Luiz Agostini, juiz de direito aqui presente, a doutora Caroline Machado, que é a Cristiane Moura e Silva, que é a delegada regional. E, finalmente, o Valdetá, em nome de quem eu cumprimento a plateia e os demais combatentes aqui presentes e os familiares dos que lutaram na chamada Guerrilha de Três Passos. Eu fico muito honrado e muito contente com a oportunidade de falar e participar desse evento, sobretudo quando vejo aqui presente uma plateia tão grande e composta de tanta gente nova, de tantos jovens. Eu acho que é muito importante que a juventude participe desse processo pelo qual estamos passando, que é de revisita à história, mas também de reconstrução da história e de ressignificação da nossa identidade histórica. Eu quero fazer um delineamento em linhas gerais aqui sobre o papel institucional da Comissão Nacional da Verdade e sobre também o motivo e o limite da nossa missão aqui nessa semana de trabalho que começa hoje. A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei 12.528, em 2011, como parte de um processo histórico de luta pelo resgate da memória. A Comissão é o terceiro órgão do governo federal, é a terceira lei do Congresso Nacional a tratar do tema nos últimos anos. Antes dela, foi criada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, pela Lei 9.140, ainda em 1995, que tinha como, ainda tem, ainda funciona, mas que naquele momento, ou que a lei dizia, que tinha como objetivo o reconhecimento da responsabilidade do Estado por aqueles que até então eram considerados apenas desaparecidos. O reconhecimento da responsabilidade pela morte e pelo desaparecimento dos que também estão mortos, mas que consta como desaparecimento, pois os corpos até hoje não foram encontrados, por todos aqueles que então foram vítimas do processo de repressão. Isso lá em 1995. Em 2002, pela Lei 10.559, foi criada a Comissão de Anistia, que funciona no Ministério da Justiça, e que, por coincidência, esteve aqui há algumas semanas, realizando também esse trabalho de oitiva de pessoas e de reconstrução de memória e história, que o senhor Valdetar fez questão de mencionar e citou os diplomas. A Comissão de Anistia, então, diferentemente da nossa, a qual eu vou chegar daqui a pouco, a Comissão de Anistia tem um objetivo claro e específico de fazer o reconhecimento da condição de anistiado político e providenciar, se assim entender, o pagamento de indenizações pelos danos causados às famílias dessas pessoas que foram vítimas de algum tipo de perseguição, de violação de direitos humanos, enfim. A Comissão Nacional da Verdade, então, como parte desse processo histórico de luta pela memória e pela verdade, pela história e identidade nacional, ela foi criada, como eu disse, pelo Congresso Nacional, por meio de lei, o que é um fato de grande importância, quer dizer, não foi uma comissão da presidência da República, foi uma comissão que foi o resultado de um processo de luta dos militantes dos direitos humanos, que primeiro se constituiu um grupo de trabalho com representantes do governo, mas também com representantes da sociedade civil para construir um anteprojeto. Esse anteprojeto foi para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional abriu a agência pública, debateu e do Congresso Nacional saiu a lei, que instituiu em 2011 a Comissão Nacional da Verdade. A composição da comissão é de sete membros, indicados pela Presidente da República, e a Presidente fez questão de indicar membros de vertentes variadas, mas todos, claro, com forte ligação e forte comprometimento na luta pelos direitos humanos, em uma cerimônia que reuniu, historicamente, para dar o caráter também de comissão de Estado, reuniu no Palácio do Planalto, na instalação da comissão em maio de 2012, todos os ex-presidentes ainda vivos, incluindo a atual presidenta Dilma Rousseff. Então, um evento que simboliza, que simbolizou o caráter de órgão de Estado da Comissão Nacional da Verdade. Do ponto de vista da missão institucional para que serve, a Comissão Nacional da Verdade tem um sentido muito claro e muito preciso definido na lei, que é a apuração das circunstâncias das graves violações de direitos humanos que ocorreram no período de 1946 até 1988. Embora, como a gente saiba, o período de maior incidência desses casos de violação de direitos humanos é o período de 1964 a 1985, que é o período da ditadura militar. Foi isso o período, é o período mais recente de quebra institucional e é o período também de maior registro de repressão por parte do Estado. Então, a Comissão Nacional da Verdade tem essa competência legal, essa missão institucional de fazer a apuração, de tentar entender, de ouvir pessoas, de consultar documentos, de convocar pessoas para depor, de abrir audiências públicas e de recolher informação para lançar luz sobre esse período da história e entender e, a partir disso, fazer um relatório para que se conheça em detalhes, o máximo possível, o que de fato aconteceu nesse período. A gente sabe que aconteceu muita coisa. Muitos, como os senhores, tiveram a experiência de viver na pele, o processo duro de repressão, mas uma parte da sociedade brasileira não sabe direito, não tem detalhes, não sabe com precisão o que de fato aconteceu nesse período. Então, a Comissão Nacional da Verdade tem essa missão. do ponto de vista institucional. Agora, do ponto de vista, num sentido menos institucional e mais, eu poderia dizer, sociológico, cívico-sociológico, a Comissão Nacional da Verdade tem a missão de exercitar a democracia, de visitar a história, mas não só visitar, porque é um olhar para o passado. e, como a gente compreende a história, ela não é apenas um olhar sobre fatos estáticos que aconteceram. O próprio olhar para a história é também fazer história. Então, quando a gente vem, quando a gente revisita esses acontecimentos, a gente está também reconstruindo ou construindo uma história que muitas delas, muitas partes delas não havia sido contada. Então, é também fazer a história com a perspectiva, obviamente, ou olhar do presente, com a perspectiva do futuro, quer dizer, com a perspectiva de que o que a gente aprende com esse passado, com esse visitar o passado, que muitas vezes é duro, que muitas vezes é sofrer uma outra vez para quem já esteve lá, ou é sofrer junto para quem não esteve, porque o que se visita, o que se tem de informação desse período são informações duríssimas, de perseguições, de tortura, de assassinato, de desaparecimento de família que nunca mais viram seus entes queridos, porque desapareceram, foram presos e ninguém sabe do paradeiro do corpo. Então, não são histórias boas de se visitar, são histórias duríssimas de se visitar. Mas é necessário que se faça isso. É necessário para que a gente consiga reviver isso e consiga aprender com isso e consiga regar a nossa democracia para que a gente não volte a viver esse tipo de situação. Eu vejo, a gente está num momento no Brasil muito interessante de exercício, de manifestações e processos cívicos e democráticos de grande intensidade e de todas as matizes, e de todos os tipos, de todos os conteúdos. E no meio desse movimento todo, me preocupa quando eu vejo pessoas que saem na rua com conteúdo de defesa da ditadura. Para mim, essas pessoas ou são extremamente mal intencionadas ou extremamente ignorantes, porque não é possível conceber, conhecendo, ainda que superficialmente, o que foi o processo da ditadura, a dureza da violência que o Estado, após a quebra institucional, após a tomada pela brutalidade do poder, a violência com que o Estado se voltou contra aqueles que se opunham ao processo ditatorial, não é possível que se conceba, que se queira isso. A liberdade e a democracia, para a gente que está vivendo em muitos jovens aqui, talvez a gente não tenha a dimensão do quão valoroso, do quanto vale isso, do quanto vale a democracia. É preciso, às vezes, é preciso perder, como as testemunhas vivas que estão aqui, que passar por um processo como esse, para saber o quanto é valiosa a democracia. Então, por isso que o sentido de reviver isso é o sentido de não deixar jamais, de perceber o quão importante, o quão valorosa é a democracia, e não deixar jamais que sequer se cogite que um período como esse, que um Estado, um tipo de Estado como esse, que um tipo de violência, um grau de violência como esse, volte a acontecer. Para fechar, já concluindo aqui a minha fala, do ponto de vista prático, então, o nosso trabalho aqui é coletar informações, a comissão, então, tem essa missão de revisitar essas circunstâncias e construir e recontar com o máximo de informação que se puder coletar, através de um relatório que será entregue à presidenta da República. Então, isso aqui é parte, a nossa visita aqui, a nossa missão aqui em Três Passos, é parte desse processo de recolhimento de informações que vão constar de um relatório, que ao final do período, no final do ano, dezembro desse ano, a comissão conclui, entregue à presidenta, e com os detalhes que se puder apurar de todo esse processo, e com recomendações para o Estado brasileiro, para as instituições brasileiras, para que possa ser aprimorado, tudo isso no sentido de que essas atrocidades nunca mais voltem a acontecer. Então, é isso, a audiência pública é parte desse processo, a audiência de hoje, o André vai falar daqui a pouco com mais detalhes, é apenas a primeira parte da nossa agenda que termina no final da semana, a gente vai coletar depoimentos também a partir de amanhã. Eu termino, então, agradecendo a atenção e agradecendo, principalmente, aproveitando a oportunidade, para agradecer aos familiares que estão aqui, daqueles que não estão mais presentes, e aos que lutaram na guerrilha de Três Passos, que estão aqui presentes, o meu pessoal agradecimento pela valorosa contribuição de vocês à construção da nossa democracia, e vocês são, em parte, responsável pela nossa liberdade que temos aqui de, livremente, discutirmos hoje aqui essas ideias. Obrigado. Obrigado.